Para um ser perfeito Eu que sou da mesma raça Não venho cá por desgraça Nem para beber cada escão Venho neste fado, amigo Falar-vos num povo antigo Reino fado por condor Até o real fado E o fado da vista Não ia só por ser rei Mas sim por ser português Não ia só por ser rei Mas sim por ser português Palavras a agradecer Não sei dizer Obrigado mil vezes Ao fado e ao fado, ao gato Porque os quero na terra Enquanto houver português Até o real fado E o fado da vista Não ia só por ser português Mas sim por ser português Não ia só por ser rei Mas sim por ser português Não ia só por ser rei Até o real fado E o fado da vista Não ia só por ser rei Mas sim por ser português Não ia só por ser rei Mas sim por ser português Mas sim por ser português Não ia só por ser português Mas sim por ser português